Não te esqueças meu amor Para dois, viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Nos teus braços, sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh Diana, vem sonhar E eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Vem querida, minha vida Vem depressa eu E eu te espero E eu te quero Com paixão Only you, pode fazer-me feliz Only you é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sente eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Viana Pra mim, Viana Pra mim, Viana Pra mim Pra mim